e a coisa que fazer mlg dá um tapa nele agora a nossa eu sou insano eu sou insano caramba e aí vem vindo rosa vem vindo e vindo em rosa vem vindo hein tá que você que fazer aprendi ele agora eu tô preparado agora o cheiro não é cheiro errar que vocês viam filho tira parece raque e agora ferrou para mim o holy den louco o holy crap mole holy mole oh man e aí